Hum, já faz bastante tempo que uma mulher, que uma atriz, precisava de um homem pra ser feliz, pra fazer sucesso na TV, no teatro ou no cinema. Você vai ver nesse vídeo 50 atrizes do Brasil e do mundo que namoram mulheres ou que até casaram e tiveram filhos com mulheres e hoje fazem muito sucesso. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal agora, bloco social, começando! Oi gente, vamos começar o vídeo então por Maria Casadeva, atriz global que fez coisa linda na Netflix e já namorou até o Caio Castro. Hoje ela tá namorando a Larissa Mares, que é percussionista, trabalha com música e com terapia. Elas estão juntas há cerca de dois anos e, segundo as redes sociais, muito felizes. Tem também um casal de noivas, pois é, desde 2018, 2019, namorando, a atriz Vitória Estrada e também a atriz Marcela Rica noivaram em 2021. Vitória venceu a dança dos famosos do Luciano Huck e dedicou a sua amada. Felicidades ao casal. A gente chega então, olha só, um casal de mamães e duas gêmeas. Nanda Costa, atriz global e a percussionista Lã Lã. Elas estão juntas, se casaram em 2020, papel passadinho, tudo acertadinho. E agora, em 2022, elas foram mamães de duas lindas gêmeas. Sucesso pra elas! Tem também nessa lista uma das atrizes mais lindas da nova geração da TV Globo, a Bruna Lismeia, que namora a DJ Marta Supernova. Elas estão juntas desde 2021 e, de vez em quando, tem várias declarações, super declarações de amor nas redes sociais das duas. A gente traz também a humorista, a atriz super querida, Thalita Caralta. Ela também namora uma atriz, a Tamires Ohana, que já fez algumas participações na TV Globo e que é mais conhecida no teatro. Thalita já tem um filho adotado de outra relação e demorou um pouco, mas hoje está muito feliz com sua sexualidade. Camila Pitanga já foi casada com um homem, já namorou mulher, inclusive a Beatriz Coelho. Esse relacionamento já acabou em 2021, mas muita gente ficou muito surpresa quando a Camila assumiu seu relacionamento com a artista plástica. Muita gente ficou torcendo, mas o relacionamento acabou. Quem está num novo relacionamento, digo, acerca de um ano, é Maria Gatul, uma das cantoras mais queridas da MVB. Ela namora também a artista Ana Paula Pop. E sempre que podem, as duas estão lá juntinhas, tocando declarações de amor pelas redes sociais. Vamos que nossa lista segue e a gente chega com uma super atriz da nova geração da TV Globo, Carol Duarte. Ela que já fez várias novelas de muito sucesso, namora já há bastante tempo com a professora de línguas e também fotógrafa Aline Klein. Elas estão juntas, são bem discretas, mas muita gente diz que aí vai rolar casamento. Bom, casamento deve acontecer também com Fernanda de Gentil, que também é a atriz, jornalista, apresentadora da TV Globo, que namora a Priscila Montandon. Elas estão juntas desde 2020, muita gente lembra, quando elas assumiram o namoro e muita gente comentou. Felicidades para o casal. A gente chega a Lucy Alves, atriz, cantora, ela que encanta o Brasil com o seu forró, assumiu um relacionamento com a produtora Vitória Zanetti, em maio de 2022 e muita gente ficou assim. Como assim? Não sabia. Pois é, tem gente torcendo também pela felicidade da Lucy. Muita gente ficou o boquiaberto quando Maiteio Proença assumiu seu relacionamento no início de 2022 com ninguém menos que a cantora de MPB Adriana Calcanhoto. Adriana já foi casada com mulher e agora elas estão juntas, cada vez mais, com declarações de amor nas redes sociais. A gente chega a outra grande surpresa, Fernanda Souza, que foi casada com o Tiaguinho. Ela fez tiquititas e várias novelas da TV Globo, inclusive apresentadora. Ela também namora com uma produtora, a Eduarda Porto, que foi ex-nora da atriz Maria Zilda e é super querida entre vários famosos, como Sandy e Fernanda Souza. Tem também nessa lista Cláudia Rodrigues, que também não sabia que gostava de mulheres, mas resolveu se declarar para a Adriana Bonato, sua empresária, inclusive pediu em casamento. Elas fizeram um casamento simbólico e as redes sociais agora de Cláudia Rodrigues estão cheias de amor para dar, para vender, para emprestar. A mesma coisa aconteceu com Alice Braga e a também atriz Bianca Comparato. Elas estão juntos desde o início da pandemia do coronavírus, trocando amor, trocando declarações de amor nas redes sociais e bombando, seja na Netflix, seja nas séries ou seja no cinema. Olivia Torres fez muito sucesso em Malhação, Nas Five e em várias novelas da TV Globo e é muito querida dentro e fora da TV. Só que ela não tinha mostrado até certo tempo atrás sua namorada, a Camila Mula Ri. Ela que também é carioca e as duas já estão juntas há cerca de um ano. Muito felizes. Tem também Vera Zimmerman, que namorou com Jô Soares, com Caetano Veloso e hoje namora com a também atriz Luciana Ramanzini. Elas atuam em peças pelo país e também em novelas da Record e da Globo. A gente deseja muitas felicidades para o casal. Tem também nessa lista, olha, será que você vai se surpreender? Pois é, Maria Maia namorava uma atriz global, mas a fila dela andou e ela namora com a gerente comercial Amanda Lambrego. O namoro já dura cerca de um ano e muita gente diz que vai rolar casamento aí. Será? Não será? Mas e a Larissa Ares? A Larissa também fez sua fila andar. Hoje ela namora com a influencer digital Thaís Ribeiro. Lindas, maravilhosas, sempre que podem. Aliás, quase sempre tem fotos lindas das duas fazendo declarações de amor nas suas redes sociais. Felicidades para os dois casais. Por que não? A fila tem que andar mesmo. Bom, já a Fafi Siqueira não quer ver sua fila andar. A Fernanda Lorenzoni está com ela há cerca de um ano e meio e a Fafi sofreu muito, porque a Fernanda é 30 anos mais jovem que ela e a Fafi recebeu muitas críticas nas redes sociais. Mesmo assim, as duas estão juntas há bastante tempo. Felicidades para elas. Bom, Ludmilla e Bruna Gonçalves são cantora, bailarina e também são atrizes. A Globoplay tem lá séries com elas duas atuando. Elas já se casaram duas vezes no Brasil e no México e prometem que vai vir mais casamentos por aí. Tem gente aguardando um filhinho ou várias filhinhas. A gente aguarda. Lara Tremurou. Bom, muita gente já viu ela em Onde Nascem os Fortes, Amor de Mãe e várias outras novelas, mas muita gente não tinha visto a Bia Novaes, que é a namorada dela, há cerca de um ano e meio e a gente fica torcendo pela felicidade do casal. Ana Carolina Lanes ficou mais conhecida como a Ágata de Avenida Brasil e hoje ela está nas redes sociais declarando todo o seu amor para a sua marina. Elas estão juntas há cerca de seis meses e muita felicidade rola nas redes sociais. Você sabia ou você não sabia? Me conta aí nos comentários. Muita gente não sabia e não sabe até hoje, mas Angelina Jolie foi namorada de uma estilista, a Jenny Chimuso. Elas ficaram juntas lá nos anos 1990 e o pai da Angelina Jolie não queria o relacionamento. Depois de um tempo, ela se casou com o Brad Pitt, mas dizem que talvez a Jenny foi seu maior amor. Outro casal que já acabou, mas que marcou muita gente nas redes sociais foi a atriz Letícia Lima e Ana Carolina. Elas ficaram juntas por cerca de dois anos e meio e muita gente lamentou. Ana Carolina hoje namora a cantora Chiara Quivello. Sucesso para elas. Vamos para dois relacionamentos super sérios que rolou o casamento já. Pois é, a atriz, apresentadora, humorista Renata Gaspar e Bebel Luiz. Elas estavam juntas há cerca de oito anos e durante a pandemia elas resolveram deixar tudo certinho, foram no cartório e estão casadas de papel passado. Quem também está junto há muito tempo é a atriz Débora Lann e a Inês Viana. Elas duas atuam em várias novelas da TV Globo e também já estão casadas há cerca de doze anos. É muita felicidade para um casal. Sucesso para elas dentro e fora da TV. E Alanis Guinlin? Bom, muita gente quer saber e eu vou deixar para você. Quem é que namora Alanis Guinlin? Ela disse que namora com homem e namora com mulher e muita gente quer saber. E eu também. Me conta então nos comentários que eu quero saber. Mas e aí? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Uma mulher, uma atriz, ainda precisa de um homem ator, de um homem diretor para fazer sucesso na TV? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.